Livro do profeta Jeremias, quando você encontrar esse importante livro da Bíblia, localize por favor o capítulo de número 33. Quando você encontrar o capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, identifique aí por favor o versículo de número 1, porque nós vamos ler a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 3. Os irmãos e as irmãs que encontraram Jeremias capítulo 33 do verso 1 ao 3, por favor se manifestem dizendo amém. A palavra do Senhor nos diz assim irmãos, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes e só os que podem digam amém. Que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Não há dúvida de que nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos da igreja. Aliás, eu diria que quando eu mencionei que leríamos o capítulo 33 de Jeremias, eu não tenho dúvida de que boa parte, se não todos os irmãos que aqui estão, já assimilaram que nós leríamos a respeito principalmente do verso de número 3. De maneira que eu reconheço que este é um texto que nós podemos chamá-lo de um dos textos clássicos da Bíblia. Um dos textos mais conhecidos, mais lidos, por que não dizer um dos textos mais belos da Bíblia, e também um dos textos mais pregados pelos pregadores. Porém, se nós queremos, de verdade, pelo menos tentar entender este texto da forma correta, e entendendo da forma correta, buscarmos então extrair algumas lições espirituais, práticas e atuais, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação deste texto. E o primeiro passo nesta direção é nós nos situarmos no tempo, ou seja, quando foi que Deus falou isto ao profeta. Porque eu preciso entender que estas palavras, tão conhecidas, tão famosas, tão ditas por todos nós, essas palavras, elas foram proferidas dentro do tempo e do espaço, ou seja, dentro da história. Há alguma coisa acontecendo na história que levou Deus a se apresentar ao profeta e proferir estas palavras. Que tempo é este? Que período da história é este em que Deus profere estas palavras? Este tempo, quando procuramos saber qual tempo é este, eu posso, sem dúvida alguma, dizer que este é um tempo especial. Por que ele é um tempo especial? Porque Deus está julgando o seu povo. Deus está disciplinando o seu povo. Na verdade, Deus está castigando o seu povo. Alguém pode questionar e dizer, como alguém pode chamar um tempo de castigo, de disciplina, de juízo, de um tempo especial? É um tempo especial, porque pior do que o juízo de Deus, é a indiferença de Deus. Pior do que a correção de Deus, é quando Deus já nem corrige mais a um povo. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, a ausência da correção é demonstração de que Deus já abandonou uma geração. Mas quando Deus ainda corrige uma geração, é sinal de que Deus ainda espera tirar algo de bom desta geração. E é isto que está acontecendo. Deus está corrigindo o seu povo. E o seu povo, embora debaixo da disciplina de Deus, este povo pode afirmar. Deus está no nosso meio. Deus está tratando com o seu povo. Portanto, Deus anda no meio do seu povo. Este é o quadro. Este é o contexto. Dentro deste contexto, a partir do capítulo de número 31, o capítulo de número 33, por exemplo, ele não é um capítulo isolado. Se queremos entendê-lo, precisamos, no mínimo, olhar para os capítulos 31, 32 e, finalmente, o de número 33. O que é que Deus está tratando com o seu povo? Através do profeta Jeremias, Deus está fazendo algumas promessas. Por exemplo, mesmo em meio à disciplina, Deus está dizendo, não lhes faltará alegria, saúde, não lhes faltará força, não lhes faltará a certeza de que eu tenho estabelecido um pacto eterno com a casa de Davi. Não só isso, Deus também promete, dentro deste contexto, renovar o sacerdócio em Israel. Este é o contexto. Esta é a situação histórica em que Deus profere estas palavras ao profeta. Mas não só isto, como se não bastasse o povo de Deus como um todo, estar sendo castigado, corrigido, julgado e disciplinado, o profeta Jeremias. E aqui é fundamental para entendermos estas palavras. Onde é que o profeta Jeremias estava? Quando ele ouve estas palavras, se você perguntar para o crente mais novo convertido, se ele conhece esta expressão, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, é muito provável que mesmo o crente mais novo na igreja, ele conheça este texto, de forma que este é um texto conhecido, famoso, muito usado, pregado, cantado. Agora, onde é que o profeta estava? Quando ele ouve estas palavras, imagine Deus se apresentar a você e dizer, clama a mim, e eu vou te responder na mesma hora, e ainda vou te anunciar coisas grandes, firmes, que você não conhece. Não se trata de qualquer palavra, não se trata de qualquer promessa, afinal de contas, é Deus quem está falando. A grande questão é, qual é a situação do profeta? Quando ele ouve estas palavras, onde ele estava? O texto nos responde, o versículo 1 começa dizendo, onde é que o profeta estava? Ele diz, veio a palavra do Senhor, a Jeremias. Observem, que sempre quando a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor, não é só o que é dito por Deus, é o próprio Deus. Por quê? Porque Deus é a sua própria palavra. Então, quando o profeta diz, veio a palavra do Senhor a Jeremias, ele não está dizendo que Deus falou de um lugar, e ele ouviu onde estava. Não, ele tem consciência, de que o próprio Deus o visitou. Ou seja, quando ele diz, veio a mim a palavra do Senhor, Deus está consolando o profeta. Porque Deus está dizendo, eu vim onde você está, porque primeiro, eu sei onde te encontrar. E segundo, não há nada que me impeça de chegar onde você está. Mais do que isso, veio a palavra do Senhor a Jeremias. E ele diz, pela segunda vez, estando ele, olha outro detalhe, ainda. Então, observe, não é a primeira vez, é a segunda vez. E mais, estando ele ainda, esse ainda quer dizer demoradamente. Estando ele ainda, ainda, aonde? No pátio da guarda. O que é isso? Prisão. Quando o profeta ouve Deus dizer a ele, fala comigo, clama a mim, e eu vou te responder. O profeta não estava em condição favorável, não. O profeta não estava na beira da praia de férias, não. O profeta estava na cadeia. O profeta estava encarcerado. E é lá que ele ouve estas palavras eternas, que o tempo não apaga. Sabe por quê? Coisas eternas e espirituais só se ouvem em tempos de angústia, em tempos de privação. Eu tenho autorização de Deus para dizer nesta noite. Em tempo de dificuldade, ouviremos coisas eternas e espirituais da parte de Deus. Só quem reconhece essa verdade, aproveite e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. O profeta está na cadeia. E é lá que ele ouve estas célebres palavras. Agora, observem mais. Observem que Deus começa a falar. E antes de Deus dizer ao profeta, ore, clame. Primeiro, o texto nos informa sobre o profeta. Onde está o profeta? Na cadeia. E quem está preso? Vai onde quer? Não. Recebe a visita de quem quer? Não. Come o que quer? Não. Ou seja, estar preso é ter a consciência de que um outro ser humano te limitou. Ou seja, é o aviso indireto de que você é limitado. De que você não comanda nem os seus próprios desejos. Em contrapartida, olha como Deus se apresenta ao profeta. Enquanto você está preso, que não é capaz nem de onde quer, olha o que eu tenho para falar de mim. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, que faz isto. E se faz isto, e se faz isto aqui é, que faz o que quer. O Senhor que forma isso para estabelecer. O Senhor que forma isso para estabelecer. Ele primeiro diz, faz o que quer, e depois do jeito que quer. E o meu nome é Senhor. Senhor, ou seja, soberano, ou seja, soberano. Faça o que quero. É o contraste. Deus está dizendo, você é profeta, mas você é homem. Você é profeta, mas você não consegue ir onde quer. Enquanto eu sou Deus. Mas o que isso tem a ver com o verso 3? Absolutamente tudo. Porque Deus primeiro faz o profeta reconhecer que é homem. E depois faz ele reconhecer que ele é Deus. E depois ele diz, agora ora. Porque só ora quem reconhece que é homem e que está diante de um Deus soberano. Quem não se lembra? Tiago 5, 17. Elias era homem. Sujeito. As mesmas paixões que nós. Mesmos temores. Mesmo as ansiedades. Homem. E porque era homem, o que é que ele fez? Orou. Porque só ora quem reconhece que é homem. Só ora quem reconhece que depende de Deus. E porque orou, Deus cerrou o céu. E por três anos e meio, não choveu. E olha agora. E três anos e meio depois. O que é que Elias fez? Orou de novo. Porque a vitória de ontem, não é garantia da vitória de hoje. Então ele orou lá atrás. E ele reconheceu, eu quero vitória hoje. Eu tenho que orar de novo. E orou. E Deus, que fechou os céus lá atrás, abriu os céus. Oh glória a Deus. Me parece que Deus está querendo nos ensinar o caminho da oração de novo. E só se alegra quem reconhece essa verdade. Deus está se apresentando. Deus entra dentro da cadeia. E diz assim, você está preso. Não come o que quer. Não vai onde quer. Agora, mesmo assim, eu digo para você, clama a mim. Agora, se coloque no lugar do profeta. Se coloque no lugar dele, hein, pastor Erival. Se coloque. Nos coloquemos no lugar dele. Ele não está preso porque é um criminoso. Não. Ele não está preso porque cometeu um erro. Não. Ele está preso porque é profeta. E ele profetiza a palavra de quem? De Deus. Quem é que entra na cadeia? Deus. Se é você lá, o que você imagina? Eu estou aqui porque profetizo em nome dele. Ele entrou aqui, o que ele vai fazer comigo? Vai me libertar. Aí Deus vai lá no capítulo 32, verso 2. Dá uma palavrinha com ele e ó, vai embora. Ou seja, não me livrou da cadeia. Demora um tempo. Deus entra na cadeia de novo. E com, meu irmão, com certeza, agora sim. Deus vai me livrar dessa cadeia. Vai me tirar pela porta da frente. E vai mostrar que ele é na minha vida. Deus entra e diz, cheguei aqui. Vai me livrar. Não, não. Vim para te falar outra coisa. O que o senhor veio falar? Clama a mim. Fala comigo. Sabe o que Deus está dizendo para o profeta? Você está preso. Mas isso não é desculpa para não orar. É ruim, mas é o que tem para hoje à noite. Se o profeta preso não tem desculpa para não orar, imagine nós. Tem alguém preso aqui? Tem alguém encarcerado aqui? Então, se o profeta encarcerado não tinha desculpas para não orar, Então, por que nós não orarmos? Mas eu venho aqui, debaixo da autoridade de Deus e da bênção do nosso pastor, para dizer isso. Quando um povo não ora por livre e espontânea vontade, Deus cria situações para fazer com que o povo volte a orar. Eu te provo na Bíblia. Lembra de Jonas? Profeta. Profeta, mas não orava para nada. Então, é possível ser profeta e não orar? Ué, Jonas. Deus fala, vai voltar ao lugar. Ele não ora para mudar de rota e muda. Compra a passagem. Quer dizer que tinha dinheiro. Não agradece pelo dinheiro. A viagem vai começar. Você não vê ele orando pela viagem. Ele dorme. Você não vê ele orando para dormir. Tem gente que está tão mal, que nem para dormir mais ora. Enquanto está deitado, se lembra. Vai aqui mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Mas, pastor, toda vez que eu dobro o joelho para orar, eu durmo. É melhor dormir orando? Do que dormir sem orar. Aleluia! A tempestade começa. Ele não é capaz de orar para Deus acalmar a tempestade. Mas ele pede para que o jogue no mar. O que é isso aqui? Você está em alto mar, numa tempestade, e pede para ser jogado. O que ele está querendo? Morrer. Porque crente que não ora, na hora da tempestade, ele pede. Me leva, Senhor. Ainda usa a expressão de Jesus. Em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. E fecha os olhinhos para ver se vai. Aí ele abre os olhos e vê que não foi. Mas não dá para ir. Porque se for, ele é capaz de ainda perder a salvação. Porque crente que ora, na hora da tempestade, ele não quer morrer. Ele conhece o caminho da solução. Jogaram. Jonas caiu dentro do grande peixe. Passa um dia, não ora. Dois, não ora. Aí a Bíblia diz, e no terceiro dia. Então. Esse então é, quando ele viu que não tinha mais jeito. Porque ele viu que não ia morrer. E que não ia sair mais dali. Ele falou, só resta uma saída. Orar. Não vamos esperar a coisa apertar mais. Deus está nos despertando para orarmos mais. Quem reconhece essa verdade. Quem reconhece essa verdade como eu. Levante a sua mão. E dê um brado de glória. Aqui nesse lugar. Deus entra dentro da cadeia. E é como se Deus estivesse dizendo. Você vai onde quer. Não. Come o que quer. Não. Então quer dizer que o rei conseguiu. Te trancar. Quer dizer que o rei tirou de você seus direitos básicos. De ir e vir. De ver quem você quer ver. De receber quem você quer receber. Direitos básicos. O rei tirou o que é seu direito. É. Quer dizer que todas as portas estão fechadas. É. Deus foi lá para dizer. Mas tem uma porta. Que só eu fecho. E eu vim para te dizer que está aberta. É a porta da oração. E pode falar comigo. A hora que você quiser. Porque. Ninguém é capaz de me limitar. Porque eu entro na cadeia e saio. E ninguém ficou sabendo que eu entrei. Deus está dizendo a nós nessa noite. Todas as portas se fecharam. Mas a da oração. Ainda está aberta. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. E vale a pena orar? Deus deixa claro para o profeta. O que vale? Porque aqui tem dois aspectos. Pelo menos da oração. Histórico. E profético. Porque. O povo de Deus. Está sofrendo na mão dos adversários. E Deus fala. Fala comigo. E eu vou te anunciar. Coisas que você nem sabe. Historicamente falando. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? O povo está sofrendo. Na mão de um povo inimigo. Fala comigo. Fala comigo. E eu vou te mostrar. O que é que estão fazendo. As escondidas. Contra o meu povo. Deus está dizendo. Quando alguém ora. Eu revelo. O que está sendo tramado. Contra o meu povo. Eu tenho base bíblica para isso. Claro. Quem não se lembra de Eliseu? O rei. Inimigo. Ia na câmara de dormir. Câmara de dormir. Era a parte mais íntima. Do palácio do rei. Com os homens da maior confiança. E lá. Eles tramavam. Vamos atacar Israel por aqui. Depois por ali. Enquanto ele está tramando. Deus está falando para o profeta. Eles virão assim. Farão isso. E Eliseu já vai e passa para o rei de Israel. Quando eles iam atacar. O povo já sabia de onde eles vinham. Daqui a pouco o rei diz. Tem traidor entre nós. Alguém se levanta e diz. Não, não é traidor não. Então o que é? É que lá em Israel tem um profeta. Que quando estão tramando contra o povo de Israel. Deus o faz saber de todas as coisas. Levante uma de suas mãos aos céus. Se na tua casa se levantar um altar de oração. O diabo não conseguirá tocar na tua casa. Porque antes do ataque. Deus te revelará. E te dará o livramento. Mas não só isso. Para eu encerrar. Além de a oração. Fazer com que Deus nos revele o que está acontecendo agora. A oração é capaz de nos revelar. O que Deus fará, por exemplo. Daqui 540 anos. Está aqui. Clama a mim. E eu vou te anunciar coisas que você não sabe. De agora. E olha o verso 15. Naqueles dias. Naqueles dias. E naquele tempo. Farei que brote a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. De quem Deus está falando para ele? De Jesus. Que viria dali cerca de 540 anos. Ore. Fale comigo. E eu vou te contar coisas. Que vão acontecer na sua casa. Quando você nem aqui mais estará. Mas eu garanto o futuro da sua família. Quando você ora. Oh glória a Deus. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui. Deus está nos dando. O caminho. Deus está nos dizendo. A porta ainda está aberta para a oração. Quem entende a voz de Deus. Levante a sua mão e dê o melhor. Glória a Deus que você pode. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.